Em nome de Jesus, se você é crânio, está o grito de júbilo aí, povo santo! Oh! Marabaxão! Meu Deus! Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, sai do chão! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo! Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você, eu não sou do mundo, não! A honra, a glória, a força, o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra te ver, te pertenço, Deus! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, e como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você, eu não sou do mundo, não! A honra, a glória, a força, o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer, te pertenço, Deus! Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou que isso é tudo, isso é tudo, só vivo pra você, sai do chão, sai do chão, sai do chão! A honra, a glória, a força, o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer, te pertenço, Deus! A honra, a glória, a força, o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer, te pertenço, Deus!